As novelas sempre foram um dos maiores sucessos da televisão brasileira e com certeza você já deve ter visto em alguma delas aquela cena clássica que sempre gera muita polêmica, o tapa na cara. Seja para vingança, para demonstrar raiva ou até em cenas românticas, os tapas na cara são uma marca registrada das novelas e no vídeo de hoje você confere alguns tapas na cara da novela Todas as Flores. Ah! Eu nunca devia ter confiado em você! Você é muito canalha! Vai ver que são vários machos. Você não é bíblia. Não, não! Tô cuidando de tudo, tá? Magia! Que acabamento pouco é esse? Posso saber? Claro. Tô te pedindo em casamento, Mauritânia. Quer dizer, você é um macho só, né? Ah!